Oi meus amores! Hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês como que eu preparo o meu cabelo, como que eu faço os meus cachos. As minhas amigas sempre perguntam, então meninas, como eu havia explicado pra vocês, não é nada difícil, principalmente depois que eu adquiri o meu novo Babyliss, né? Porque eu nunca mais queimei os meus dedos, nem o meu rosto, nem o meu pescoço, enfim. Ficou muito mais fácil, muito mais prático, eu acho que os cachos ficaram mais definidos, então eu vou mostrar pra vocês a belezura que é esse aparelho. Então meninas, eu adquiri esse daqui, que é um espirale da marca Gama, ele vem numa caixinha assim, e Ceramic Hair é muito mais fácil, como eu havia dito pra vocês, muito mais prático, não queimo, olha só, passo a mão, não, passo a mão também assim, né gente? As pessoas vão pensar outras coisas, mas eu da fã... que besteira! Mas tudo bem, da marca Gama, e o outro, o meu outro só tinha ferrinho de dentro, e esse aqui já vem no formato que vai ficar com teu cabelo, meu amor, vai ficar muito mais bonito, os cachos vão ficar muito mais definidos, e agora eu vou mostrar pra vocês, ok? Música 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 Música